Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Sofisa Direto. Voltou atrás da sua decisão sobre boletos e implantou mais uma funcionalidade na conta do Sofisa Direto. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Veja a nota que o Sofisa deu para nós. O valor mínimo para depósito por boleto voltou para R$ 30,00. E a partir de agora o seu dinheiro será automaticamente aplicado em um CDB escolhido no ato da emissão do boleto. Portanto, o Sofisa agora volta a emitir boletos a partir de R$ 30,00. Vou mostrar para vocês como que funciona em loco. Vamos então, acompanhe comigo na tela do vídeo. Bem gente, você vai clicar então nesse botão acessar sua conta e com a sua digital ou com a sua senha você vai entrar então na conta direto do Sofisa Direto. E logo abaixo, clica em Depósito. Clicar em Depósito tem as opções, né? Depósito por cheque por imagem, depósito por boleto ou por transferência do seu banco para o Sofisa. Clicando em Depósito, então, você está vendo que está em vermelho aí onde está 0,00 porque não atingiu o valor mínimo que é de R$ 30,00. Se eu colocar R$ 29,99, vocês observam que não vai gerar boleto. Só que se eu mudar para R$ 30,00, você observa que ficou preto. Então, vai acontecer o boleto, tá? Neste caso, eu vou colocar, no caso do Sofisa, mais que R$ 30,00. Eu vou colocar R$ 50,00. Eu irei colocar R$ 50,00. Vai gerar o boleto para o dia 18, eu vou colocar continuar, tá bom? E quando eu colocar continuar, o Sofisa me dá a opção dos R$ 50,00. Quais são os fundos que eu posso colocar meus R$ 50,00, tá? Se eu colocasse R$ 30,00, ele iria para um desses fundos aqui também. Aí aparece um ano, dois meses. Um ano, um mês, está dando R$ 101,00 do CDI. Então, eu vou escolher esse, um mês para depósito, R$ 101,00 do CDI, tá bom? E vou clicar em continuar. Pronto. Meu investimento de R$ 50,00, eu poderia fazer de R$ 30,00 se eu quisesse. O mínimo é R$ 30,00, mas eu vou fazer de R$ 50,00. Então, vai entrar em CDB pós-fixado para um mês. Quando vencer o prazo, eu posso resgatar esse valor já corrigido um mês com R$ 101,00 do CDI. Mais ou menos 0,43, 0,44% de juros que vai render para mim sobre esses R$ 50,00 que eu apliquei, tá bom? E aí eu vou colocar a minha senha, tá ok? Então, tá aí o depósito via boleto do Sofisa, R$ 30,00, valor mínimo, e você pode pagar em qualquer instituição esse boleto. Lógico que aceite, desde que aceite pagamento por boleto, você pode pagar em qualquer lugar. Via aplicativo, via casa lotérica, via banco, via site, onde você quiser, tá bom? Nos caixas de eletrônio também aceita, tá bom? Você gera o código, vai lá, digita ou imprime o boleto também, faz da forma que você achar. Agora, o interessante que voltou, ficou interessante novamente fazer depósito via boleto no Sofisa Direto, tá bom? Quem não tem a conta do Sofisa, embaixo do vídeo terá os links que nós temos em parceria para você abrir a sua conta, no caso, do Sofisa Direto, tá bom? Se você quiser abrir a conta agora, a partir de R$ 30,00, você pode fazer depósito e você viu que automaticamente abre, então, as opções do dinheiro para onde que vai. Você pode escolher, na hora, esse dinheiro ir em um desses fundos de investimento. Se você não quiser colocar em nenhum, deixa na conta corrente para usar o cartão, caso você tenha esse cartão aqui, é um cartão de crédito pré-pago do Sofisa. Você utiliza ele na modalidade de crédito para comprar virtual, para comprar em sites, para comprar em lojas, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!